Ford Maverick Superluxo V8, 1975, ficha técnica, preço, fotos, desempenho e consumo. Configuração, Ford Maverick Coupé Superluxo V8, ano 1975, cor verde. No auge da guerra dos maçoucars as versões de luxo tinham um mercado bastante disputado, o modelo da Ford era oferecido de série com motor 3.0 de 112 cavalos, mas também era disponibilizado como opcional a versão 5.0 V8. Uma batalha bastante interessante, as montadoras Chevrolet, Dodge e Ford lutavam em dois frontes do mercado dos maçoucars, de um lado os esportivos que eram os mais badalados e desejados, do outro lado os modelos de luxo, e a Ford tinha como uma de suas armas, uma Maverick Superluxo automático V8 1974. A Ford já estava no mercado dos modelos de grande porte de luxo desde 1967, com o Ford Galax, mas com a necessidade de criar um modelo um pouco mais compacto na visão da época. A montadora traz para o Brasil em 1973 o Maverick, um modelo esportivo, que também foi muito bem adaptada como modelo de luxo. Desempenho Estabilidade O conjunto do projeto era considerado eficiente para a época, mas com um V8 debaixo do capô, aliado a uma suspensão muito macia, e um sistema de direção hidráulica não muito preciso, era bom o motorista sempre estar atento em altas velocidades. O motor, utilizando o motor Windsor 302 V8, era o modelo dentro de seu segmento com a manutenção mais barata e descomplicada da época. Câmbio O câmbio automático de três velocidades cumpria seu papel para a época, deixando o carro confortável e gostoso de dirigir. Retomadas e ultrapassagens Na década de 1970, os sistemas de câmbio automático aqui no Brasil ainda não eram muito precisos, então era sempre bom estar atento em ultrapassagens em pistas de mão dupla. Consumo Em 1974 a crise do petróleo ainda não havia sido anunciada oficialmente, então utilizar 4,5 km por litro na cidade não era algo tão assustador. Ficha técnica Carroceria 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 gasolina, alimentação, carburador, direção, hidráulica, câmbio, automático de 3 velocidades, alavanca na coluna de direção, embreagem, conversor de torque, freios, freio a disco ventilado nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras. Peso, 1.255 kg, comprimento, 4.732 mm, distância entre eixos, 2.792 mm, potência, 197 cv. Cilindrada, 4.942 cm³, torque máximo, 39,5 kg frossa metro a 2.400 rotações por minuto, potência máxima, 4.600 rotações por minuto. Aceleração de 0 a 100, 12,4 segundos, velocidade máxima, 168 km por hora, consumo, cidade 4,2 km por litro, estrada 5,5 km por litro. Autonomia, cidade 420 km, estrada 550 km, porta-malas, 417 litros, carga útil, não informado. Tanque de combustível, 100 litros. Preço atualizado aproximado, 421.965 reais. Preço atualizado aproximado, se refere apenas a uma estimativa, de quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária, não possui nenhum parâmetro real do mercado atual. Motor Tudo, somos todos um só.